Senhora Presidente, a gente às vezes vem para cá, se dedica, trabalha e fica com muita vergonha em alguns momentos de que o Brasil assista o que aqui se diz, o que aqui se fala. Eu subi aqui para fazer a defesa de um partido quase centenário, que é o PCdoB, e também de uma figura política mulher, que é a ex-deputada Manuela Dávila. Mas ao subir aqui eu ouço uma outra agressão ao nosso ex-presidente Lula, que como povo brasileiro foi um migrante do Nordeste brasileiro, que chega a São Paulo e que trabalhou como torneiro mecânico sua vida inteira para poder ajudar a sua família, de muitos irmãos e sua mãe, a cuidar da sua família e sobreviver à fome. Talvez esse deputado que agrediu o ex-presidente Lula não saiba o que é fome, talvez não conheça o Brasil e por isso tenha falado assim impropério contra um homem que representa muito mais o Brasil do que ele e que hoje agride um ex-presidente que não tem nenhuma prova contra ele e que na verdade tem dito que não quer o semiaberto porque não quer negociar a sua liberdade. Por isso o meu desagravo ao ex-presidente Lula, que teve uma vida inteira de trabalho, nem só por sua família, mas por todo o povo brasileiro nesse país. Por isso minha solidariedade ao ex-presidente Lula. Segundo lugar, quero aqui dizer que o deputado que agrediu a ex-deputada Manuela fala a palavra moral, sinceramente. Não fale a palavra moral porque ela está longe de vossa excelência. Só vai poder falar a palavra moral quando conseguir explicar todos os cheques do Queiroz à sua família. Explique onde está o Queiroz, os cheques do Queiroz à sua família, deputado. Explique o que foram as fake news nas eleições articuladas com o Bannon e a Cambridge Analytics. Explique como é que o seu papaizinho quer lhe colocar como embaixador nos Estados Unidos com essa desqualificação, com essa linguagem chula e vergonhosa no parlamento brasileiro. Explique o seu machismo, a sua visão patriarcal contra uma mulher que só fake news todos os dias contra ela e sua família, como a ex-deputada Manuela Dávila, que vem enfrentando todos os dias agressões e notícias falsas nas redes sociais, correndo risco de vida neste país. O senhor acusa uma mulher que teve a coragem de imediatamente pegar o seu celular para entregar à Polícia Federal imediatamente. O que fez como jornalista foi pegar as denúncias do chamado hacker e entregar a bem do serviço público as notícias que geraram as denúncias do Intercept, que muito bem estão fazendo a sociedade brasileira, ainda bem que o premiado jornalista Glenn Greenwald trouxe à sociedade brasileira as notícias que chegaram. E eu espero sinceramente que cumprido o regimento, o deputado Rodrigo Maia instale a CPI, que as assinaturas completas chegaram à casa e que essa CPI possa ser instalada para investigação profunda das investigações do conluio entre o senhor Moro e o senhor Dallagnol para fazer da Lava Jato aquilo que ela se transformou, um projeto de poder político e que nós precisamos ir a fundo investigar. O senhor aqui não tem moral, deputado. Lave a sua boca para falar do PCdoB, da ex-deputada Manuela, do deputado José Guimarães, que só novamente vai à tribuna acusar quando teve a solidariedade de todo esse parlamento. Não faça isso. Não envergonhe o parlamento brasileiro. Não rebaixe o nível. Não desqualifique a luta política desse país. Se o Brasil hoje está com imagem ruim lá fora, é por causa do governo do senhor Bolsonaro. Quando nós tínhamos os nossos governos, nós não envergonhávamos o Brasil. Nós estávamos em alta lá fora. Nós tínhamos uma política externa. Nós tínhamos uma política externa absolutamente respeitada. Nós articulávamos o Brasil com o mundo. Nós tínhamos uma política externa e estrategicamente muito bem construída. Nós éramos respeitados lá fora. Hoje, a nossa pesquisa é declinante. Aqui no Brasil e lá fora, nós passamos vergonha. Não há nem reunião bilateral possível de ser feita com o presidente do Brasil. Nós estamos mal em todo lugar. Ninguém mais nos respeita. Nem mesmo na ONU nós conseguimos fazer um discurso que possa ser respeitado por outros chefes de Estado. Portanto, não suba essa tribuna para desrespeitar a esquerda, para desrespeitar uma mulher como a deputada Manuela ou qualquer mulher que esteja na política brasileira. Suba a tribuna para explicar onde está o Queiroz, os cheques, para explicar a política do seu governo, para apresentar propostas e para dizer à sociedade brasileira a que veio este governo. O senhor bem demonstra a incapacidade de ser embaixador do Brasil, porque com essa desqualificação, com a péssima concordância, inclusive no português, e com as palavras de baixo calão, V. Exª não tem condição de representar o país em qualquer lugar do mundo, muito menos no parlamento brasileiro. Eu exijo um desagravo ao PCdoB, exijo desculpas ao PCdoB, às mulheres brasileiras e à deputada Manuela Dávila. É assim que a gente deve se comportar em respeito ao parlamento, à política e à boa convivência aqui dentro. Muito obrigada, presidente. Convido o deputado...